Hoje separamos alguns vídeos engraçados filmados por drones Pessoas que não conseguiram controlar muito bem seus drones Drones que se deram muito mal Drones safadinhos que filmaram que não deveriam E até mesmo pessoas fazendo experiências bizarras com seus drones Então já vai se preparando aí, porque hoje nós iremos mostrar pra vocês Os drones que filmaram que não deveriam Mas antes, se não é inscrito, se inscreva clicando nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo É de graça, não custa nada E como de costume, é claro, clica no joinha para dar o joinha Yeah! Estamos chegando aí a 17, 18, 20, quase, mano Até o final do ano, se a gente conseguir chegar em 20 milhões A gente vai fazer alguma coisa diferente Eu vou dar um mortal para frente E eu para trás Boa Você consegue? Não sei, você tá conseguindo? Não, depende, na piscina, na areia Pra trás eu consigo Mano, eu não falei onde Deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo, galera, puxa a vinheta Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o drone da Mavic Daniel Pro Molo Que? Que? Eu ia falar Mavic Pro Drone Mavic Daniel Pro Daniel Molo Pro Bom galera, então para o vídeo de hoje Nosso roteirista selecionou aqui Vários e vários vídeos de drones E nós vamos ver e reagir com vocês Nós temos um drone aqui Em casa, já tem dois anos Nunca subimos Nunca subimos uma vez Quase pegou na palmeira Fiquei com medo Daí você falou Deixa eu subir Eu sei quem? Falei, mano Eu vou subir Fazendo na palmeira, né? Você vai subir Vai ficar na casa do vizinho Já era Então por conta disso Como a gente não voa Vamos mostrar o que outros drones fizeram E não deveriam Primeiro vídeo que temos aqui É o banho de sol particular Um drone subiu até o topo de um prédio Um dos prédios mais altos da cidade E pra surpresa do drone Ou não Ele conseguiu registrar o momento exato E que uma garota está tomando sol na laje Quando a garota percebe Que tem um bicho voador filmando ela A sua reação é a mais engraçada Vamos ver Ô, louco Não é tapilada? Ixi, tava ali, ó Ah, ela tá de calcinha E topless E topless Cadê essa mulher? Correu, fugiu Não fugiu nada? Olha ali, ó Uma vassoura Como assim, mano? Um rodo, né? Sei lá, velho Não faz isso não, moça Não é que ela cai de lá Nossa Não é acertou não, né? Na hora o cara deve ter subido Só rindo, né? Eu acho que é feito isso aí, hein? Com vídeo legal, né? Mas parece ser combinado, sei lá Tipo... Foi bem cara de ser combinado Vai lá, fica lá em cima Vamos subir de drone A gente finge que você... Ai meu Deus Ou se não, é aquele vizinho Que já conhece a vizinha Que toma sol todo dia Lá em cima Ele foi lá na loja Comprou um drone só pra isso Aí faz mais sentido Faz mais sentido Porque achar por acaso Seria muita sorte do cidadão, né? Vamos pro próximo Agora, caça drone Como hoje em dia tá na moda, né? Drone, todo mundo tem drone e tudo mais Vários tipos de drones diferentes Várias funções Drone que puxa a pessoa Drone que faz entrega E por conta disso foi criado um drone que captura drone Isso seria um drone que serve para evitar que outros drones não permitidos voem numa área onde não pode E no próximo vídeo então vamos ver um drone que está equipado com um lançador de rede pra capturar outros drones intrusos Que loucura, né, mano? Parece que a gente já está vivendo no futuro Não é? As máquinas brigando no céu Coisa de filme Isso é um drone capturando outro drone Imagina se a polícia fizer um drone para capturar bandidos Tipo Homem-Aranha, drone, né? Tipo, jogou a rede e capturou Bom, beleza, vamos então assistir esse vídeo aí de drone capturando drone Quem vai capturar quem? Ô, louco! Homem-Aranha Plau! Você viu a teia, mano? Mano, igualzinho Homem-Aranha Deu o bom, já travou as hélices, né? As hélices, o bicho cai Já era, meu drone, capturei Tipo pipa Leu embora, mano! Leu embora Pirei, mano Mas é difícil também jogar Imagina os dois não se movimentando Beleza Pensa comigo, você captura um drone daqui a pouco faz para capturar a gente, mano Cai no chão, trava o cara, mano Mas deve ser uns drones grandão para jogar umas rede grandão Pode ser, drone fica daqui a pouco faz uns helicópteros aí lá, mano Robô Ó, outro ângulo, né? Antes de ser capturado É o drone que vai ser capturado, ó Ah, entendi Já era Tomou É rapidinho, né, mano? Bateu Precisa só estar meio que na mesma altura, né? Que loucura, velho Não consigo nem subir um drone Imagina você subir um drone para capturar outro, velho Estou esperando um dia que vão lançar um desse para capturar bandido Corridas de drone Se você é um grande fã de jogos de corrida Você não pode perder essa Corrida de carro já é coisa do passado Hoje o que está na moda é corrida de drone E é claro que uma corrida de drone só podia acontecer em Dubai, não é mesmo? Lá até rola uma Copa do Mundo de drone Que em 2016 A World Drone Pricks Foi a maior corrida de drone já realizada até hoje O vencedor foi um adolescente britânico Que faturou 250 mil dólares Quase um milhão de reais Numa brincadeirinha de drone Mas vamos ver aí a tecnologia que os caras usam Esses drones muito loucos O piloto tem que ficar dentro de uma cabine Eu acho É tipo um negócio lá de filme, né, mano? Aqueles negócios de games do futuro, sabe? Olha, Lívia, vamos lá rápido Olha lá Caraca Olha que louco E eles estão vendo o que? Através da câmera do drone Da câmera do drone, é Você não consegue ver outra coisa Mano Eu nunca tinha visto tão bonito assim Aí tem que fazer as subidas, as descidas Nossa, mano Mas o cara vai e dá de cara Então parece mesmo um joguinho de navinha, né? De corrida, olha Tem que jogar, fazer a curva, teiar Fazer os drifts, é Olha isso Nossa, mano Os caras treinam, né? Óbvio, né? Drone causador de acidente 1 Ainda continuando em campeonatos Agora vamos ver um drone que atrapalhou um campeonato Durante uma corrida de motocross Um drone estava muito mal posicionado E se liga aí no que aconteceu Será que ele estava... Oh, louco Oh, shit Caraca, foi no peito do cara, mano É, nesse caso não foi o drone que causou um acidente, né? Foi o motoqueiro que causou um acidente no drone Porque o motoqueiro veio na velocidade rápida Mas foi o drone que estava muito baixo para o pulo É, né? O drone também foi lá na frente Olha, o cara veio... Plim! Pum! E o cara, será que caiu o motoqueiro? Continuou? Claro, caiu, mano Derrubou ele? Derrubou ele? Então é acidente de drone maldito Imagina o drone batendo no seu peixe e você estava voando, mano É um drone grande, né? Agora temos outro drone que causou um acidente O drone 2 Que por pouco não nocauteou o esquiador O cara estava lá esquiando de boa e nem percebeu que tinha um negócio voando na direção dele Vamos ver Tem... Tá vendo? Tem que derrubar os negócios? Ô, louco! Que isso? Nossa! Caralho, o bagulho simplesmente despencou do céu, mano! Quase ficou nele, mano! Ia ser aqueles grandes de TV, né? É, aqueles octopórios Que fica com as câmeras pesadas Mano, o cara ia virar o quê? Ia ficar amassadinho, mano! Vamos para o próximo Propriedade particular Esse cachorro realmente é um cão de guarda Ele não permite que nenhum estranho invada o terreno do seu dono, não é? E neste caso, o estranho para o cachorro foi o drone Vamos ver o que ele fez Caralho! Caralho, o cachorro é 100% do putasso Olha, o pitbull também? Nossa! Você viu a boca? Dá pra ver a boca Olha o drone, deve ficar pulado Ó, câmera lenta, pulou Frio, que esse bicho tá voando Achou que é um passarinho, né? Deve ser sido Olha o... Mais rápido que o drone Nossa! Quase pegou Quase pegou, hein? Isso porque era um drone que voou Se fosse uma pessoa, esse aí não teria saído com vida, não Pokedrone A empresa TRN Labs Apresentou em 2016 um projeto de mini drone Que teria sido projetado para o jogo Pokémon GO O drone, neste caso, te levaria a lugares Sem que você precisasse sair da sua casa No caso, eu acho que deveria ser o celular, né? Ou sua conta do Pokémon É E aí você ia lá na Pokestop Ia lá caçar o Charizard Que tem lá na outra cidade Não, na outra cidade não, né? Enfim, sem precisar de sair de casa Ou até mesmo para realizar tarefas mais difíceis do Pokémon GO Como, por exemplo, pegar um Psyduck no meio de um lago E pra esse projeto, então, criaram este mini drone pra Pokémon GO Vamos assistir Mano, como assim? Já comprando o celular Olha o bagulhete Eu quero caçar ali Pokémon É, tá no meio, olha lá Que brisa, mano Olha, legal Mano, o povo não tem o que ver, tá? Velho, mano, vai trabalhar Olha lá Pokémon Drone, rapaz Pokedrone não tem idade, não É Ele pega, conecta no celular e meio que fica Ele vira o celular, sei lá, né? A localização dele fica pareada com o celular Isso O cara subiu demais o drone, hein? É, vamos ver esse Nossa, tá alto, papo Olha isso Ó, tá chegando Ó Nossa, tá muito alto Vai passar um avião daqui a pouco aí Ó The batteries, não, não é low level A bateria do bagulho tá Baixa Aham É um drone também Não é um drone qualquer não, né? Não, não é não Eita, tá parando a hélice Tá girando muito rápido aqui A gente não vê, entendeu? Ah, tá Isso, é isso Então já teria caído de lado Não, não, acho que isso não Acho que ele quando ele vira Vai pra direita e esquerda Ele reduz em uma Ah, isso aqui tá reduzido A rota tá pra lá Engasgou o drone Engasgou de novo Engasgou de novo E ele tá vendo lá de baixo o drone, será? Tá, ele tá vendo alguma coisa, né? Imagina agora quando o drone Acho que ele tá caindo, né? Tá, não tá? Tá perdendo altitude, não tá? Tá, tá, tá Tá caindo O cara fez esse tipo Olha onde tá, mano O cara tava lá, mano Lembra que ele subiu de lá? Ih Agora desligou A câmera Aí quando a câmera desliga Ela mexe Mas ele tá mexendo O drone tá voando ainda Tá voando Mas nada Nossa Tá voando Mas tava caindo Nossa Que isso, mano Nossa, esbagaçou Quantas voltas ele deu, velho? Acabou Alguém gravando de dentro do avião, né? Mentira, mano Nossa Mentira, mentira, mentira Tem que pousar, né? Sério isso? Ah Ok, cara, desespeito Corria desesperado Oh, piloto Oh, pilota Oh, enfermeira Desce logo Palhaço no meio da plantação Um cara resolve subir seu drone No meio de uma zona rural O que ele não esperava É que ele iria flagrar Um palhaço bem no meio da plantação Puxi Tem alguma coisa ali Andando Puxi Um palhaço Ah E aí ele vai fazer o quê? Ficar olhando Encarando Não, ele tá se escondendo No caso, né? Não, eu acho que ele tá tipo Olhando Que que é isso? Aí ele correu Opa, me flagraram Por que que não tá com uma pedra, palhaço doido? Ele não Tem vergonha, né? Ele às vezes não queria ser filmado O que ele tá fazendo no meio do mato? Drone na rave do deserto Esse drone voou durante um festival chamado Burning Man Um dos maiores festivais de música do mundo Que acontece no meio do deserto E são muitos dias de festa e loucura A galera vai pra curtir, acampar, festejar E se liga no que aconteceu Olha o tanto de gente, mano Tudo trailer, né, velho? Aham Parece uma cidade, mano Não, não cabe Acho que vem umas 70 mil pessoas Nos bagulho Gigante, mano Parece ser coisa Puf Pode ser alguma coisa Pode ser alguma coisa Perdeu o controle Caiu Ó Se ferrou Pum, bateu Calo no chão O povo tá lá Um pisou Deu um chute Beleza Alguém viu cair, né? Ó, caralho Ganhamos drone, porra Vem aqui, galera Tava no forninho, né? Não é dentro dele, não, né? É claro que não, mano Passando pra outro cara já, ó Nossa, mano Que loucura Eu quero saber agora de vocês A verdade Vocês gostaram desse vídeo? Gostaram mesmo? A gente tá com um roteiro aqui Que tem mais 30 outros vídeos Pra gente analisar Tem muitos vídeos de drone São muitos vídeos engraçados Tem vídeo de drone flagrando coisas bizarras Vídeo de drone apostando corrida Puxando animal Levantando gente Mano, tem muita coisa engraçada Inusitada a respeito de drone Se vocês acharem interessante Deixa o like Deixa nos comentários Faz parte 2 de drone A gente não vai demorar nem um mês E já vai tá aí pra vocês Se inscrevam no canal Se não é inscrito, tá bom? Temos vários vídeos aqui Todos os dias Vídeos diferentes Pra todos os gostos E não se esqueça também Então de seguir a gente Nossas redes sociais Que também é de graça A gente não cobra nada Siga a gente lá Porque assim que sair vídeo novo A gente avisa pra vocês Porque o YouTube Só avisa quando quer, né? Tá ligado? Conheça também o nosso canal Plus Um canal com vários vídeos Descontraídos Games E a gente de outra forma Daniel e Lucas Fora do cenário do Você Sabia Fazendo outras coisas Brincando, se divertindo Tudo que a gente não faz aqui A gente faz lá Demorou? Calma que a gente tá com mais de 20 vídeos Já prontos Só pra postar lá no Plus Não vamos deixar esse canal morrer, tá bom? A gente já voltou com ele Só estamos esquematizando Pra postar os melhores vídeos Agora pra não parar mais, tá bom? É isso então, galera Ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Veja o vídeo de ontem Que tá aqui na tela O vídeo de amanhã Que ainda não tem como, né? Só amanhã Mas é isso Ficamos por aqui Isso, tudo pessoal Valeu! Cuidado com os drones aí, né? Vai que alguém tá te espionando Nesse exato momento Toca umas pedras, né? Pelo menos Tchau! 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 Tchau!